Bom, antes de mais nada eu queria agradecer à Terra Contro Life, porque no primeiro momento a gente comprou como assim o zônio e minha estreia veio, a gente viu que teve melhora e eu comecei também me senti melhora e agora eu mostro a Dona Arlete, porque ela sente bastante dores e até falo que o Tiago foi mestre porque só veio para a cidade, ninguém acha, ele foi o primeiro que conseguiu, então eu tenho só agradecer mesmo e espero que venham pessoas, procurem a quanto que vocês vão gostar. Música